Olha o artista que vem lá Como ele faz pra ganhar a vida De maneira limpa, higiênica Livada a arte Ô James, eu quero uma salada de fruta Olha que habilidade Olha que habilidade Eu quero uma salada de fruta, James Um capricho De cinco, de sete, de dez Me dá uma de cinco Aqui, tá na mão Isso, James, muito obrigado Obrigado Deus abençoe Esse é o James Da salada de fruta O artista de fruta Ele embolando pra poder ganhar a vida O mestre também Deus abençoe, James Amém, irmão Deus abençoe